Tripé, parte 4. Vocês podem ver a altura que a gente já subiu e Jefferson está chegando aí. Ele está ficando tudo branco, a gente já está no meio das nuvens. Está todo mundo morto. A gente subiu essa altura toda e esse precipício. Podem ver se está subindo aí embaixo. As nuvens. A gente está com muito gelado. A gente comprou uns Red Bull, mas aqui não pode tomar lata porque não tem ninguém tomando. Se tomar vai acelerar mais ainda o coração. Só são coisas na mochila. Tomar é a da energia para nós aqui. Está foda. Vocês podem ver, todo branco da unha. Devemos estar em 1.200 metros, por aí. É. Um pouco a gente volta mais. E nos chegar aos 2.900. Daqui a pouco. Um abraço para cima. Para nem ver mata fechada. Não é um problema.